E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Aua Estátua e Defense É, galerinha, como eu falei pra vocês, em 140 horas, né? O Star Pass sempre atualiza isso, eu só ia aqui a perdão Em 148 horas, desbloqueia 10 levels E desbloqueou 10 levels aqui, como vocês viram no início Quando teve o novo passe estelar, simplesmente liberaram o Iluminação, né? O Iluminista agora está em inglês, ou está em português E simplesmente, galerinha, eles liberaram aqui 10 Ties 10 levels aí pra nós, com o novo personagem Então já vamos clicar aqui, reivindicar, reivindicar Ganha o Star Dirt, ganha as coins, ganha as gemas Ganha a XP de 6 estrelas, pra você evoluir cada personagem que vocês pegam Vamos aqui rapidão, só reivindicando Olha, Star Dirt ganha demais aqui Vocês fazendo aqui, simplesmente, no segundo mundo Tá vendo aqui, ó, no modo No modo que eu posso falar pra vocês Códigos, Star Dirt Ou, é, você ganha no modo Simplesmente aqui, ó Star Pass, você ganha muito E usando o código, você vai ganhar muito Star Dirt No Tower Mode, você ganha bastante também Esses métodos são muito fáceis Eu já trouxe várias de como ganhar Star Dirt infinito Star Dirt, que você já está melhor, né? E aí, como eu falei Eles liberaram mais Dirt e E Eu já vou pegando aqui os personagens Os CP, os coins E aqui também As gemas, né? E agora, vamos pegar aqui Ó O Zold Opa Eita Zold 6 estrelas, galerinha Esse personagem Zold Site É o personagem aqui do Star Pass, né? Vamos ver, gente O Zold Zold Site É isso aí mesmo É De um anime aí, muito incrível Vamos clicar Recente Pera aí, vamos ver Minha internet não PC, por favor, acalme-se Eu estou, ó No inventário, gente Pra vocês terem noção Eu estou com 1591 de 1500 Por quê? Porque tem muito XP, né? E aí, eu já vou fazer showcase desse incrível Personagem Vamos clicar Recente Aplicar Já vamos colocar aqui, ó Isso aqui eu uso simples pra formar Muito Star Pass Vocês sabem que tem como fazer Eu já trouxe do canal de Juan Já deixei fixado nos comentários aí De como conseguir em 10 horas Chegar no 100, né? Muito rapidamente Eu já estou no 59 rapidamente Fazendo as missões diárias Consegui, ó Mais de 200 inimigos na unidade Categoria de linhagem lendária De linhagem lendária É Que o 230 units Ultra Goku Por exemplo Se eu chegar aqui no inventário Ultra Goku Pronto Aqui vai aparecer o Ultra Goku Ultra Goku Pronto Esse personagem Ele precisa Fazer, né? Como eu vou fazer a showcase Desse personaginho aqui Muito incrível Esse personagem de World of Sight É muito bom, gente Então já vamos clicar Aqui no cadeado Alimentação Vamos selecionar Level máximo Claro Porque eu já tenho muito XP aí Estou com 3 tickets aqui Eu tenho que fazer meus 3 tickets aqui Rapidão E aí eu vou fazer a showcase Incrível Vamos só colocar agora O Vamos O Jeff, né? O CA Por que? Porque é o Spindle Ego Pronto Equipar Pronto Porque aqui Eu mato um coelho Eu mato 10 coelhos Com uma cartada só Por que? Porque aí eu vou fazer a showcase Desse novo personagem Vou clicar em configurações Efeito de ataque Alto, né? Alto Peraí, peraí Eita, pronto Alto E agora Eu volto com vocês Assim que estiver fazendo a showcase Então, gente Vocês vão ganhar uma XP Vocês vão ganhar Gemas Vocês vão ganhar coins Stardust E personagens novos O próximo ti Vai liberar mais 10 Daqui a 140 140 horas Então vai até 40 Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante Que eu estou vendo aqui Por exemplo Nada, né? Só vai ter o que? Deixa eu ver Vamos lá Gemas Stardust Ticket Ticket 40 Deixa eu ver Se liberasse 20 É Se liberasse 20 Teria Teria o personagem Soya Jack Esse aqui é o Ghostly Capsula Ghostly Capsula Para evoluir aqui Está vendo o Ilumination Mas aí, gente Então eu volto com vocês Pronto, galerinha Já voltei aqui Minha velocidade do jogo Vocês sabem que é 2 Vamos colocar normal Porque é simples Já vou colocar esse personagem aqui Porque além dele ser Para implantar ele Para colocar ele a 400 Ele dá damage de 2,9 2,99k Segundo por ataque 4 Ele ataca muito rápido Desacelerar Segundo por ataque 4 Ele é fogo Burn, né? Burn, terra Então já vamos focar aqui Enquanto não está passando nenhum personagem Vamos focar aqui Porque, ó Range 50 Se aumentar, galerinha Para vocês terem noção Se vocês terem noção Ele é burn, né? Então Ele se aumentar Para o pre-grade 2 O pre-grade 1 Basicamente O pre-grade 1, galerinha Então isso vai ajudar demais Segundo por ataque 2 Ou segundo por ataque 4 SPA 4 Segundos Range 50 Quer dizer O range é 50 Então isso Praticamente Tá vendo a burn? Ele vai até o final Então é tipo fogo O burn, para quem não sabe É tipo fogo Pronto Vamos dar mais o pre-grade Aqui no próximo Ele vai aumentar O pre-grade 1 Gente, ó De 2,99k Vai para 27.8k 27.8k O que isso quer dizer Que ele vai triplicar Vai triplicar Já vamos colocar aqui Já tem o poderoso aqui Ó o pre-grade Vamos fortalecer aqui Ó o poderoso Já era Ele é burn Pegou, pegou Pegou desacelerar Tchau desacelerar Pegou aqui também O outro poderoso Então, gente Isso é inadimente Isso é espetacularmente Muito bom Um personagem de 2,8 2,8 2, simplesmente aqui Atualização Tá vendo, ó 2,99k Para dano de 27k Segundo pro ataque Não mudou muito Vamos dar mais um pre-grade aqui Porque agora é 11,5 Ó o ataque, gente Ele é o ataque muito fraquinho Mas é burning, né Eu falo fraquinho assim Porque ele ataca em 1 em 1 Então ele não ataca Totalmente todo mundo Beleza? Então ele não ataca Totalmente todo mundo Desacelerar tá passando Desacelerar que passar, gente Vou colocar o Ultra Goku Aqui já para não atrapalhar a galerinha Quer ver, ó Ultra Goku é só 500 Peraí Burn Opa Que é isso? Por que não tá indo? Ah, tá Ultra Goku tem que ser aqui, ó Aí desacelerar Vai, morre, filhote Meu Deus Desacelerar não tá morrendo? Peraí Tó Aí sim Já contou um aí, ó Pronto Vamos dar mais um pre-grade aqui Ok Desacelerar passando Não dá nada, não Por que, gente? Porque aqui a gente tá fazendo showcase O desacelerar passando Ali O Ultra Goku já conta, né? Pronto Vamos dar mais um pre-grade 2 Já vai 75.8 A única diferença, gente É que ele não acerta todos, né? Então os personagens que vai passando Lá O Ultra Goku consegue destruir Então A única coisa que acontece é isso Ele não acerta totalmente todos E ele também está Sem buff Então o personagem A personagem, né? Vamos mais World Site Se eu errei alguma coisa Então 75.8 K Segundo pra tá 4 anos de 50 Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos focar aqui também, né? Porque tem que focar aqui Pronto Deixa eu só Pra atualização máxima Mais um pre-grade aqui Deixa eu ver aqui É Agora vamos focar aqui, né? Porque aqui tem que dar uma focadinha também Porque lá já tá no poderoso O desacelerar tá passando Não Vai, o Ultra Goku Você tá aí no máximo, filhote 17 Pronto Ó, gente Agora Como vocês estão vendo aí Ele está 7 segundos por ataque Dá uma medida de 260k Dá uma medida de 260k É Range Segundo por ataque 7 O range é 50 Então mudou aqui O da mesa já aumentou demais Mas mudou aqui Por exemplo Mudou necessariamente Aqui Ixi Maria O valor foi pra 900k Pra melhorar Só que é de 260k Vai pra 1,92k Alcance de 50k Vai pra 100k Mais uma Um Como eu posso falar É Mais uma habilidade especial, né? Deixa eu ver aqui Vou focar aqui Vamos lá Focar uma focadinha Pronto Tem que focar aqui Pronto Vamos lá Marcos Drummond Deixa eu ver aqui Os personagens que vão passando Porque ele não pode brincar Porque aqui É uma missão Razoável Muito boa Ó Vamos lá Vamos colocar os 8 Ultra Goku aqui Já pra fazer a missão Que ele permite, né? E no final Eu coloco aqui, ó Pronto Eu coloco aqui Eita, meu Deus Não era aqui, não Era onde não atrapalha Mas Já que não pode Deixa eu ver aqui Vamos lá Porque aqui não pode brincar, gente 111 85 Vai, vai, vai Rapidão, rapidão Pra dar uns 900, né? Pra dar um vídeo Muito completo O que eu digo, gente Pra Raid É bom Pra o Stray Mode Também é bom É Pra ir pra Goutlet Não é muito bom Goutlet Mas Stray Mode Rage É muito bom mesmo É um personagem aí Do Passos Estelar, né? Um personagem muito incrível Vamos dar mais aqui Deixa eu ver É, máximo Ultra Goku 8 Pronto 176 Deixa eu ver aqui Ó Tá vendo que não passa Por quê? Porque esse personagem Ele leva sozinho Ele leva muito longe Então Vamos tirar esses personagens daqui É, vamos tirar daqui Vamos colocar ali Bem na frente Aqui, ó Aqui, bem na frente Vamos tirar aqui, ó Quando eu juntar os 900k Eu volto com vocês Pronto, galera Eu voltei aqui Já vamos encerrar o vídeo Porque senão o vídeo vai ficar muito Pra que chegar no tempo deste vídeo Comenta aí nos comentários Hashtag eu Pronto, 900k Pronto, atualização máxima Ele dá 1,1 É, o personagem aí Sword Site Site, né? 1,92 milhões Segundo o ataque 7 O range aumentou pra 100, gente O range Só que como eu disse Ele não pega todos os personagens Tipo, tem personagem aqui Que pega todos aí, ó Então ele vai Ele é Burn, né? É um personagem Agora tem uma Tipo, ó Se não, se ele acertasse aqui Só isso aqui, ó Tá vendo, ó O range dele Tipo, ó Tá vendo? Então ele não pega Todos, 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 não Mas é um personagem Que se diga de passagem Muito bom Beleza, gente? Então, ó O ataque É surreal É muito bom, tá vendo? Mas ainda passa Porque ele não pode atacar todos E desacelerar Ainda bem que o Ultra Goku Além de estar fazendo a missão dele Tem a Ivankov lá no final E aí Isso ajuda demais, né? Vamos clicar aqui Pronto, Massime Prece E as missões diárias, né? Deixa eu ver quantos personagens Podem colocar aqui Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Hum, ainda acho que pode colocar oito Pronto, mais um pregrade Vamos colocar mais um Pronto É isso Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Se gostaram do personagem Comenta aí nos comentários E valeu! E valeu!